Olá pessoal, olha eu aqui de novo e vim trazer para vocês hoje uma cortina, que eu quero fazer uma cortina com esses cordões que eu tenho aqui sem saber o que fazer com eles, então eu vou fazer uma cortina, peguei aqui ó, verde, azul, amarelo, rosa e vou fazer uma bela cortina para colocar em qualquer canto que você quiser, tem uma porta ali, até numa cozinha, num quarto, numa divisória, vamos ver como que vai ficar, acompanha aí o passo a passo que eu vou fazendo aí mostrando para vocês, tá bom? Ok? Então aqui ó, peguei um fio guia, um fio guia, ele tem 5 metros, aí eu pego aqui ó, para não estar cortando um por um, né? Aí eu vou fazendo isso, por esse fio guia, sempre um fica maior do que o outro, porque o cordão é enroladinho, né? Já soltei o fio guia e vou aqui ó, aqui ó, na mão mesmo, porque para medir isso aqui dá muito trabalho, então eu vou fazendo isso, ó, aí novamente, ó, cortei 6 pernas de cada um, só o amarelo que deu 5, mas aí eu vou misturar ele, já que é colorido, né? Ó, e vou fazendo isso, vou até desenrolar, porque os rolos de cordão, as bolinhas de cordão que eu tenho, são pequenas, são bolinhas de meio metro, aí não dá para fazer outras coisas assim, já me enrolei toda aqui, ó, vou aqui ó, pronto, é mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui, vou cortar todos os cordões e vou começar a fazer a cortina, ó, peguei aqui esse ferrinho aqui, que é de cortina, ó, era de uma cortina e vou amarrar ele aqui, que eu vou fazer nele, ó, peguei aqui, vou aproximar um pouco a câmera aqui, ó, peguei aqui o ferrinho da cortina, né? Coloquei aqui, amarei um cordãozinho para que ele fique aqui fixo, eu vou fazer nele, vou pegar os cordões aqui, ó, vou colocar pontinha com pontinha para que fique o mesmo tamanho, se eu afastar um pouco aqui, aí vou fazendo aqui um nozinho, e aí e aí e aí e aí e aí e aí Estou fazendo aqui o nó quadrado É Passa muito carro aqui, gente Eu moro bem Na estrada, na pista, né? Então passa muito carro e muitos ônibus Então esse nozinho quadrado aqui que eu estou fazendo Eu já ensinei muito lá no canal Então é isso, ó Só um nozinho quadrado para segurar aqui Dá uma apertadinha Vou fazer em todos Terminei aqui Já fiz em todos Então agora eu vou fazer outra carreirinha aqui, ó Pegar uma perninha de carro Duas perninhas daqui e duas aqui Aqui, ó Fiz Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras Eu fiz com um nozinho E aqui embaixo eu fiz com dois nozinhos Ó Dois nozinhos quadrados Aí embaixo eu vou passar mais uma carreira Com um nozinho Para depois eu ir lá na porta Colocar no lugar Para eu ver o tamanho certo que ela vai ficar Então aí eu mostro para vocês Ela lá na porta já E aí peguei aqui esses cordões mais finos do que o que eu coloquei ali é o que eu tenho aqui mais parecido que lá tem amarelo esse daqui é um mostarda pra ela não ficar assim tão ralinha aí eu vou colocar mais uns cordãozinhos desse daqui pra baixo e assim ficou a cortina aqui pra o meu espaço que ficava muito aberto aí pra dar só assim uma leve transparência fica uma transparência assim na entrada aqui eu coloquei eu tive que colocar um preguinho aqui pra poder ela abrir porque em tudo que vai descendo os pontos ela dá uma apertadinha só que se você esticar ela abre então ficou assim aqui eu vou colocar o preguinho aqui no nó pra que não fique assim aberto ó é muito fácil já coloquei aí esse cordão vai voltar daqui a pouco como ele esticou ele vai voltar então ó você vai você pega você vai esticando e arrumando e assim ficou a minha cortina ó aqui embaixo eu coloquei mais alguns fios pra poder ficar mais cheio né que tava bem ralinho e ficou assim espero que vocês gostem oi gente e assim ficou a cortina ó vem filmar aqui por fora porque lá de dentro pra fora tá muito escuro e olha só como ficou linda fala aí nos comentários o que vocês acharam é faz pergunta é comenta deixa o seu like e se inscreve no canal tchau tchau